A equipe do DF Alerta vem ao assentamento 26 de setembro, fica na área de Vicente Pires para falar do que está sendo tratado como o 32º feminicídio aqui no Distrito Federal. Uma cabeleireira de 39 anos teria sido morta pelo próprio irmão e o corpo dela enterrado em uma cova rasa pelo filho dela. Os detalhes desse crime você acompanha agora. A denúncia chegou até os agentes da 38ª Delegacia de Polícia pela filha da cabeleireira. Ela desconfiou o sumiço da mãe desde o último sábado, assim como do tio dela. Preocupada, foi até a Delegacia. Após contar algumas informações, os agentes foram até a casa dela e lá encontraram o irmão da garota, o Brando, de 21 anos. Ele, depois de uma longa conversa com os policiais, acabou contando que no matagal, que fica bem aqui ao nosso lado, ele havia enterrado o corpo da própria mãe. Ela estava estrangulada com um fio de telefone, numa cova aproximadamente 50 centímetros do meio do matagal. Os policiais, então, foram até o local indicado pelo Brando e encontraram o corpo da Sandra, enterrado com um fio de telefone enrolado no pescoço. O Brando imediatamente foi preso em flagrante por ocultação de cadáver. O responsável pela morte, segundo ele, era o próprio irmão da mãe, o tio, que ainda não se sabe a motivação, tirou a vidra da própria irmã. Que ainda não se sabe a motivação, mas cometeu esse crime. A vítima foi identificada como Sandra Maria Souza Moraes, de 39 anos, cabeleireira, mãe do Brando e também da garota, que foi denunciar o desaparecimento dela e acabou descobrindo que a mãe tinha sido morta pelo próprio tio, o irmão da Sandra, de nome Danilo Souza Moraes, pedreiro que está foragido. Depois de ter cometido o crime, ele desapareceu. O filho da Sandra, que foi preso por ocultação de cadáver e acabou participando do crime, Brando de Souza Moraes, de 21 anos. Ele disse que encontrou o corpo da mãe e, a pedido do tio, acabou enterrando. Mas não sabe o que causou a briga entre os dois, que levou, infelizmente, a esse crime de feminicídio. Danilo, o pedreiro, ainda está sendo procurado pela polícia. Quem tiver informação, ligar para o 197 ou para o 190. Def alerta, a verdade, na lata.